Caralho, a Bettina chegou pra remexer o passado, né? Mas como é que ela sabe disso tudo também? Tá assistindo no Globoplay, por apenas? Tá telando, cara. Ela tá telando. E a amiga dela, amiga dela. Putaça que tá sendo feita de trouxa do lado de lá. Ela tá revoltada, olha lá. Que momento, que momento. Liza chegou entregando tudo. Ai, eu tô tão feliz que a Larissa... Cara, eu tenho uma energia boa, senhora, que ela tá feliz. Eu falei que a Dessa é feita, mano. Eu tenho que te falar, a Lari, eu não tenho real palavras com ela. Eu choro todo dia por causa dela. Ela tá sentindo muito a tua falta. Rolou uma situação bem chata. E a Larissa ficou controlada. Aí, ó, ela vai contar a fofoca. Iiiiih! Cara, papo reto. Ah, vocês não entenderam, cara. O tema central desse programa, apesar de parecer, não é putaria. A putaria, no início, agora, ela pode ser até... Porra, importante. Só que a grande questão aqui é a fofoca. Tá ligado? É a briga. No intervalo das brigas, eles transam. Né? É isso. A Pã e a Dani queriam um homenagem com o Vini. E aí, ele ficou de gracinha com a Dani. Tipo assim, falou uns bagulhos e a Dani falou, ah, quero estrear o Quarto do Amor contigo. E ele falou, ah, então vamos, então bora e tal, não sei o quê. E isso rolou tudo pelas minhas costas. Não que isso, em específico, seja um problema, não. A mulher rindo pra caralho. Não é um problema. Não atingiu. Não, se ele quer ir pro Quarto do Amor, tá tudo certo. O ponto é, tava rolando uma fofoquinha por trás de mim e só eu que não sabia. Isso, aí já era óbvio que ninguém vai falar nada contra a garota, né? E isso aí eu acho zoado também. Eu fui me ligando durante o bagulho que ela tava falando pra amiga delas que a amiga delas é filha da puta, tá ligado? Antes eu tava achando assim, ih, caralho, vai falar fofoca. Mas agora que eu me liguei que... Agora não, né? Durante. A gente vai dizer, ô, irmão, senta aqui rapidinho. Deixa eu falar um bagulho aqui. Teu amigo é um filha da puta, beleza? Teu amigo de 10 anos aí que você chora todo dia por não encontrar ele, Teu amigo é um filha da puta. Aí o que que é? Aí o amigo de 10 anos vira pra você que ele te conhece há 5 minutos e acabou de lamber a berola na tua virilha e fala assim. Não, ele foi um filha da puta sim. Caralho! Isso é muita... Com o Vini eu acho que não vai rolar mais nada. Não, não mais. Tipo, não tô afim. Tenho muito a oferecer. Tu tá de sacanagem, mulher. Tu causou um caos na casa, cara. Tem noção do que que tu arrumou? Tu arrumou um problema. Problema este, que ele foi levado pro outro lado da casa. Os caras se desculparam uns pelos outros e agora tu fala que tu não quer? Se for pra acontecer, vai acontecer lá na frente. Se você não quiser, tá tudo bem. Você tá afim? Não mais. Ponto! Perfeito. Não mais. Não mais. Acabou. Perfeito. Hoje só derrota pro Mano Vini, hein? Hoje o Mano Vini tá tomando porrada de tudo que é lado, hein? Ele vai pra dentro de novo. Gol deles. Daqui a pouco eu tenho que pular, hein? Daqui a pouco eu tenho que pular. Que vergonha. Tomara que... Tomara, né? Tomara que eu não veja nada. E a família não assista. Não, fica tranquilo. Tua família não vai assistir, não. Só todas as outras famílias do... A tua família não vai ver, não. Fica tranquilo. Você entrou num reality show da Globo e a tua família vai ignorar esse fato. Aconteceu ali embaixo uma situação... É isso aí. É o famoso, né? O Gargamel. Tá te chamando lá, mano. Tá, mano, mulher. Pelo amor de Deus. Já quer transar de novo? Tá tudo bem, mano? Essa moça é uma máquina, hein? Essa moça é uma... Essa moça, ela tem um ritmo desenfreado, hein? É impressionante a disposição dessa menina, hein? Sem sacanagem.